Pode invejar, mas não vai tirar pedaço Quer saber porquê? Eu sou da nona e com pedaço Então fala a pena ao fim Eu sou da nona e com pedaço Pra se beijosa Eu sou da nona e com pedaço E pra se fofoquera Eu sou da nona e com pedaço Eu não sou mulher Mas eu vou fazer fofoca Elas têm invejado de ti Elas têm invejado de ti Eu sei, eu sei Eu sou da nona e com pedaço 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 Pode invejar, mas não vai tirar pedaço Quer saber porquê? Eu sou da nona e com pedaço 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 PEDAÇO GRANDE, PEDAÇO BIG TOMA, 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 SHARE MOÇA DO PEDAÇO, REQUINTADA, POPO AUSUDA TOMA, 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 SHARE MOÇA DO PEDAÇO, FOTA BOA, DA DONINHO TOMA, 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 SHARE MOÇA DO PEDAÇO, PEDAÇO GRANDE, PEDAÇO BIG TOMA, 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 SHARE MOÇA DO PEDAÇO, PEDAÇO GRANDE, PEDAÇO BIG Mostra tu pedaço E oé!